Bom pessoal, é isso aí Infelizmente é o Brasil A gente nunca pensou que Podíamos chegar a esse ponto É aquela coisa, sempre Acontece no vizinho Mas aconteceu no nosso país Infelizmente Foi dito, foi falado Olha, vai acontecer isso Isso, Bolsonaro falou, muita gente Falou, vai acontecer Não deixe esse Cara voltar a cena do crime Voltou a cena Do crime E voltou pra valer Não voltou pra brincadeira Porque eles acharam que eles iam se eternizar No poder Porque não contavam com O fator aí, né A internet Onde você tem a informação Na palma da mão, em todo momento Eles não contavam com isso Eles contavam com a mídia, que falava Que tava maravilhoso, tudo bem Que tudo Era uma maravilha, né Não tinha isso nos planos Não tinha hoje Hoje você tem uma notícia aqui Na palma da mão Em qualquer momento As mentiras As falácias As lolol Você tem todos os cortes E eles não contavam com isso E agora vieram com tudo E pra valer Vai ser difícil a gente escapar dessa Vai ser difícil sair do fundo do poço, né E olha mais um aí Do que acontece lá Naquele país vizinho, né Por quê? Eles querem os caras do lado deles Os caras que tão lá Todo do ladinho deles Pra se precisar Eles não sujarem as mãos deles E colocar esses caras pra sujar É assim que funciona ali Na vizinhança, né Governo EA Haja Tarsísio Que é nacionalizar regras Para câmeras policiais É igual aquele desembargador disse, né Por quê? E só morre bandido E não morre policial Porque tem que acabar A polícia militar Diz ele, né Como isso, gente? Como isso? Os caras querem Destruir o povo, né Essa é a regra clara deles Que é a regra clara deles